Não me vem outra vez Não me vem outra vez Esqueci, eu não pego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi sumir Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não me vem outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Esqueci, eu não pego Mas se você me tocar Outra vez, eu não me entende outra vez Ainda estou me curando Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Você levou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida 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 Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi sumir Na minha vida Na minha vida Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida 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 A minha vida